O que é isso? Adriano Pimenta, ele experimentou de longe, percebeu o Fabiano adiantado, colocou por cobertura de canhota e faz mais um no Machadão, 42, segundo tempo, 4 para o Sport, 0 para o América, Raul Quadros abriu a porteira, Raul. Lindo, 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 o golaço que esse rapaz fez, Adriano, que beleza agora. Mais uma vez, a defesa do América absolutamente aberta, era a hora que tinha que chegar e os 4 a 0 são muito justos, uma goleada no Machadão. Vai sobrar para alguém aí, hein, o time do América. Adriano Pimenta, vem ele de novo, colocou para o pé esquerdo, arriscou, bateu, Fabiano! Sobra de bola, Moisés colocou, gol! Moisés, número 10! Abriu a porteira definitivamente no Machadão. Rogerinho, virou mal o jogo o Rogerinho. Aí a bola nos pés do Adriano Pimenta. Aí o Adriano, bom passe, não há impedimento não, não há impedimento. Partiu, para, pensa, vem a entrada ali do Dairo. Olha a bola rolando, chega bem o Sport com o Adriano, perna esquerda, o Mar faz a defesa. Boa chegada do Adriano, de perna canhota. Olha a cobrança, Eduardo Ramos jogou para o tumulto na área. Adriano bateu para fora! Para fora, grande chance, teve o Sport de diminuir o placar. Chute de perna esquerda do Adriano, na meia lua da grande área. Veja aí, ele tinha todo o canto esquerdo do goleiro Omar. Bateu para a frente. Chama o Wilson, o Wilson vem pegar aqui pela ponta. Traz pelo meio de novo, rola a bola mais à frente. Está aí o Pimenta. Adriano Pimenta. Tentou devolver no Dutra, a bola passou o Wilson. Grande toque para o Dutra, chegou no fundo, olha o cruzamento, toque! Gol! José Antônio. Figueiro, divide com o Dutra, ganha na primeira. Na segunda o Adriano Pimenta estava ali na sobra. O Sport vai tentar arrancar no contra-ataque. Arce parte pela esquerda, o Wilson vai pelo meio livre. Chegou o Wilson, dividiu com o Armeiro, ganhou, veio o Marcos, bateu por cobertura! Gol! Do Sport! Um contra-ataque espetacular, estava todo desarrumado o time do Palmeiras. Lançamento para o Wilson, olha o Wilson. Parecia o Robson Cruz, o é, né? Completamente sozinho. E aí teve calma, tirou o Armeiro, viu que o Marcos estava saindo e solo! Uma marca de 16 minutos. Quarto colocado do ano passado, teve mais pontos nessa altura do que o líder do campeonato neste ano. Aí o Pimenta. Para você votar! A carinha do torcedor de boné ali, com as mães na cabeça, diz tudo, né? Olha o chegado do Sport de novo. Pimenta tentou para o fundo, foi tocado, outro escanteio. Ele está dizendo que o Armeiro pegou a bola. Está dando mais um escanteio para o Sport lá para o lado direito. Hoje é de novo o lance. Faz a torcida voltar a jogar ao lado da equipe. Não contrariar o torcedor no momento como esse também é importante. A entrada do Pierre faz com que o torcedor... Chega de trás ali o Pimenta. Recebe o combate do Pierre. Pimenta segue prendendo a bola, o Pierre acompanha. Por dentro ali o Dutra. De novo Adriano Pimenta. Boa bola por dentro. Alguém acompanhou. Olha o lançamento do Zé Antônio. Posição legal do Pimenta aqui na direita. Chega ali o Armeiro. Pimenta meteu no meio das pernas do Armeiro. Foi para dentro da área, bateu direto, meteu para fora. Marquinhos lá, vem para o usamento. Muito aberto. O ultrador, não funcionou em cabecear. Matou no peito e saiu jogando. Deixou ali para o Adriano Pimenta. Vem partindo na frente o Arce. Bola para ele. Passou de volta o Pimenta. Uma derrota do Palmeiras, que hoje é vice-líder. Pode fazer com que ele vire a rodada em quarto lugar. E aí já correria o risco até a zona do Libertadores. Aí o Pimenta foi para cima do PR. Ganhou. Boa abertura aqui para o Wilson. Diego Renan. É atrapalhado ali por Marquinhos Paraná. Adriano Pimenta. Faz a finta do Diego Renan. Aproxima da entrada da área. Boa bola para o Fabiano. Fábio! Faz a defesa ao goleiro do Cruzeiro. O toque não foi dos melhores do Fabiano. Mas a bola desviou no Jonathan. E por muito pouco, não encobriu o Fabio. Estava esperto o gol. O Wilson que fez o primeiro gol. O único do jogo até aqui. Adriano Pimenta. Passe agora para o Wilson. Saiu na cara do gol. Ele e o Fabio. Na trave para o gol. Gol! Gol! E que passe, hein? Agora a posição legal aqui na direita do Wilson. Quem tocou foi o Adriano Pimenta. E o Wilson chegou. Bateu cruzado forte. A bola ainda bateu na... Germano. Foi importante a volta do Germano ali. Porque ele já tirou o escanteio. Já bloqueou o chute. Ali na marcação. O esporte vai insistir. César de primeira. Jogou na área. E a boa colocação do Astorga, né? Para mandar a bola para longe. Vai dar o bote e toma a bola. Mas depois perdeu lá na frente. Adriano Pimenta. Aí um dos jogadores que entraram nesse segundo tempo. Adriano Pimenta. E o Wilson. Dutra. Mal tocada. Era o passe para o Kleber Pereira. Poderia matar o jogo, né? E o Felipe Azevedo fez o sinal com o polegar, né? Para tocar justamente para o Kleber Pereira. Mas para acertar o passe. 106 passes errados. Em 70 minutos de jogo é quase um passe por minuto. É demais. Olha a bola alçada na área. Subiu lá. Momento ali do Rodrigo solto. Jogou para o Adriano Pimenta. Aí o Pimenta faz a jogada. Na marcação está o Rodrigo Mancha. Levou até pertinho da linha lateral. Conseguiu o drible ali. O Pimenta recuou. Nada espetacular, mas muito organizado pelo Vanderlei hoje. Time bem postado. Não ficou atrás. Arriscou nos contra-ataques. Gostei do sinal. Olha o Pimenta no cruzamento. Toma lá e vai passando por todo mundo. E quase que pegou aí na sobra lá o Fabiano. Adriano Pimenta. Fez a finta. Se livra da marcação. Boa escapada de Adriano Pimenta aqui pela meia esquerda. Então a jogada para o Renato. Chegou. Aqui a bola bate no zagueiro do esporte. Bateu em tobe. Justamente o último passe que faltou. Bola para Eduardo Ramos. Põe a dois jogos exclusivos no PFC. Anote aí. Português Ibaragutino, Paraná e Vila Nova. Sua sexta-feira está garantida. Pimenta. Rolou para Eduardo Ramos. Matou no peito. Tocou. Saída de Marcelo Pitol. Tocou.